Olá a todos, então, hoje vou fazer, vou pôr aqui assim este paninho para a tábua não escorregar, e hoje o que é que vamos fazer? Vamos fazer abobrinhas recheadas, vou usar dois tipos e duas receitas, vou fazer, como é que é dizer, vou fazer dois vídeos porque vou fazer duas receitas diferentes, vou fazer com estas abóboras e vou fazer com estas, eu sei que no Brasil isto chama-se abobrinhas, tanto esta como esta, nós em Portugal chamamos corgette e a este eu penso que é abobras, aqui chamam-se zuquinas, zuquine rotonde e zuquine normal, então, eu vou fazer duas receitas, vão ficar em vídeos diferentes, como eu já disse, uma vou rechear com salmão e a outra vou rechear com carne picada ou fiambre ou chouriço que nós quisermos, queria vos dizer que tanto uma como outra podemos usá-las para fazer, por exemplo, por exemplo, esta aqui eu vou fazer um timbalo, é tipo uma torta salgada, e estas aqui vou fazê-las recheadas, se por acaso alguém quiser, também pode rechear estas aqui, basta cortá-las assim aqui, assim ou, portanto, assim, as coisinhas grossas, e retirar, portanto, a polpa, e depois rechear, ou então, portanto, aqui nestas partes do meio, retirar a polpa não até o fim, deixar alguma e depois rechear, mas pronto, eu como tenho estas duas qualidades, vou fazer duas receitas diferentes, queria vos dizer que vocês podem fazer tanto uma como a outra, com as abóborinhas que vocês tiverem, curgete é o termo francês, porque realmente isto é uma abóborazinha pequeninha, é da mesma família das abóboras, ok, vamos então lá para a receita, Então, vou fazer um timbalo de curgetes, ok, o que é que nós vamos precisar, antes dos ingredientes, vamos precisar de uma forma para timbalo, eu vou usar as minhas, eu vou usar o papel de cozinha, que vou molhá-lo, para depois aderir melhor, porque as minhas formas são muito velhinhas, estão todas cheias de coisinhas ali no fundo, então para elas não estarem em contato, eu vou pôr, vou usar o papel manteiga, ok, depois, e antes de começar, vou já pôr uma panela ao lume com água, porque estas coisinhas vão ser cozidas a vapor, então vamos lá para os ingredientes, vamos explicar, eu puse um bocadinho de água no fundo, puse aqui este utensílio que é para fazer a vapor, e vou deixar então a água ferver. Esta é uma receita muito rápida de fazer, é uma receita que se pode guardar e até levar para o trabalho, podem fazer várias porções se quiserem, é uma receita que se come fria, que se serve fria, pode ser como uma entrada e até mesmo como uma refeição, porque tem vários ingredientes que faz desta antipasta, ou como se diz, desta entrada, pode ser perfeitamente uma refeição completa. Então vamos lá, eu tenho aqui 3 corjetos, tenho aqui 6 ovos, porque estes meus ovos são muito pequeninos, se tiverem os ovos grandes de galinha, talvez 4 ou 5 cheguem. Tenho aqui 50 gramas de farinha, esta é farinha integral de farro, de espelta, desculpem, mas vocês fazem ou usam a farinha que quiserem, pode ser perfeitamente farinha de trigo. Tenho aqui uma embalagem de salmão, tenho aqui uma colher de sopa de molho de soja, tenho aqui uma colherzinha de café de alho e tenho aqui duas colheres de café de caril, pimenta, sal e manteiga para barrar a forma. Então vamos lá, eu vou cortar as corjetos ou abobrinhas, como vocês quiserem, vou cortá-las a metade e depois vou cortá-las assim. Como todos sabem, a abóbora é uma coisa que coze muito rápido. Então, vai ver, fica mais ou menos assim, ou é que tenha que ser preciso, preciso. Eu vou cortar assim as três abóboras, desta maneira. Então, eu já cortei a primeira abóbora, o que é que eu vou fazer? Vou já pôr lá a cozer o vapor. A água a frizer, como vocês vêm, põem assim aqui a abóbora, a corjeta. E deixo cozer por alguns minutos, até mesmo uma coisa rápida. Dois ou três minutos. Tartamos. Porque ela está a cozer, eu já vou começar a partir outra. Enquanto as abóboras cozem, nós vamos tratar do nosso creme para fazer o timbal. Portanto, eu pôs aqui a farinha e agora vou pôr os ovos. Eu por já vou pôr três ovos, vou pôr um monte de soja, vou pôr um bocadinho deste alho e deste... Quero eu... Um bocadinho de pimenta... Um bocadinho de sal... E vou bater... Esta massa tem que ficar assim bem... Bem... Como é que eu ia dizer? Fluida... Como é que se diz? Tipo, bastante líquida. E eu vou-vos já explicar como é que... Como é que ela tem que ficar. Entretanto, as abóboras... Já estão... Cozidas. Ou estão al dente, digamos. Porque elas depois estão em bom forno. Estiveram mais ou menos quatro minutos. Estão agora com o garfo. Vamos bater... Sabem o que é que eu me esqueci? Esqueci das natas. Leva um bocadinho de natas. 50 ml. Esperem que eu vou buscar. Eu peço desculpa. Pensei que estava a gravar. Estava. Eu pus esta chávena de... Mais ou menos por aqui assim. De natas. E pus mais um ovo. Portanto, eu pus um, dois, três, quatro ovos. Pequenos. E agora vou... Estão a ver que ela tem que ficar assim líquida. Então agora vou fazer isto assim ao papel. E vou pôr debaixo da torneira da água. E agora vou... Preciso pedir como se fosse um pano. Eu vou pôr assim aqui. Ok. Então agora vamos montar o timbal. Eu não cheguei a usar a manteiga. Que era para barrar a forma. Mas eu não vou usar. Então. Vou buscar ali uma coisa para cá. Então aqui temos a nossa massa. Estão a ver? Ela fica mais ou menos como se fosse... Para fazer larocas. Para fazer... Vamos pôr assim aqui. Uma camadinha de... Desta massa no fundo. E agora vamos colocar aqui as nossas... As nossas corjetes. Ou as nossas abobrinhas. E eu não puxá-lo. Porque... Já puxá-lo aqui na... Na massa. E depois o salmão também tem sal. Por isso... Não puxá-lo nas... Nas corjetes. Vou pegar o telefone para vocês verem. Então aqui está. Estão a ver a consistência da massa. E agora vou pôr... As fatias de salmão. Aqui está o salmão. E eu agora vou pôr de novo... As... As... Como é que se chama? As corjetes. Ou as abobrinhas. Para depois pôr de novo... Uma camada de... E agora vamos achar de cima. E agora vou pôr de novo o salmão. Tem que acabar com uma camada de... De crema. Então agora vou pôr mais uma... Um extrato de... De abobrinha. E depois vou acabar... Porque já não tenho mais salmão. Vou acabar... Vou fechar o timbalo com... O creme. Espero que tenham... Que estejam a perceber bem esta receita. Então vamos acabar o nosso timbalo... Com a última... Camada de... Massa. De creme. É massa. Mais uma massa que um creme. Portanto... Isto agora vai ao forno a 200 graus. Por mais ou menos... 40 a 50 minutos. Vocês depois vejam mais ou menos... Se está cozida a massa. E... E como eu digo... Depois de frio... Pode-se meter no frigorífico... E servir... Fria. Pode-se até levar para o trabalho. Agora nestes dias de verão... É ótimo. É fresquinha. A massa... Deve ter feito mais... Um bocadinho... Pouco a pouco. Vou tentar transportá-la assim aqui... Um bocadinho para aqui. Ok. Então... Eu quis pôr as corjetas todas para não estar... Deitá-las fora. Ficou assim um bocadinho a nua... Mas também não faz mal. Não é grave. Pronto. Agora vamos pôr no forno. 200 graus. 40 a 50 minutos. Aqui está o timbalo. Esteve a cozer 50 minutos. Então... Eu agora vou desenformar... O timbalo... O timbalo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui está o timbalo, está uma maravilha! Vocês podem levar para o trabalho, para a praia, é fácil de fazer. Não é muito calórico, é saudável, pode acompanhar com uma salada, sinceramente. Está muito, muito bom. Ele deve ser cortado frio. Eu, para vos fazer ver, cortei o quente. Mas, mesmo assim, está muito bom. Passam nas vossas casas que vocês vão adorar.